Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Super Shopping Tem de Tudo No vídeo de hoje veremos a ser parte do nosso parceiro Shoptime Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e se ativar aqui o canal Acesse os produtos apresentados no vídeo através do link que está na descrição do vídeo Lavadura de alta pressão VAP R$ 759,90 Ou em 12 vezes R$ 63,33 Sem juros Lavadura de alta pressão VAP R$ 359,99 Ou em 12 vezes R$ 29,99 Sem juros Lavadura de alta pressão VAP R$ 644,05 Com 5% no desconto No boleto Ou em uma vez no cartão Mangueira mágica Mangueira mágica, extensível, flexível, 30 metros Com gatilhos, 7 jatos R$ 39,89 Ou em 4 vezes de 9,97 Ou em 4 vezes de 9,97 Sem juros Mangueira de jardim, antitorção, 6,25 metros 112,50 Ou em 11 vezes de 10,22 Sem juros Mangueira de jardim, tramontina Jardim flex, 25 metros R$ 59,90 Ou em 6 vezes de 9,98 Sem juros Bico turbo Bico turbo de mangueira Esguicho Jato d'água 69 Ou em 6 vezes de 11,50 Sem juros Esguicho Para mangueira de jardim, Lorena e Zet Garden 6 jatos Com 32% de desconto Sai por R$ 33,90 Ou em 3 vezes de 11,30 Sem juros Esguicho Esguicho ajustável Para mangueira de jardim, Lorena e Zet Garden Com 25% de desconto Sai por R$ 5,99 Kit para jardim, com 10 peças R$ 189,90 Ou em 12 vezes de 15,85 Sem juros Kit para jardim, horta, tramontina 4 peças Com uva R$ 59,99 Ou em 5 vezes de 11,80 Sem juros Kit para jardim, com 8 peças Com banquinho R$ 169,90 Ou em 12 vezes de 14,15 Sem juros Luva Jardimagem Para acabar com garras De 11,99 No boleto Ou em 1 vez na casa Banco que vira a mesa 4 pessoas Madeira maciça 1,3 metros Por natural R$ 579,00 Ou em 12 vezes de 48,25 Sem juros Floreira, jardim vertical Madeira maciça 100 por 80 centímetros Embuia O preço baixou Saia por 117,90 Ou em 11 vezes de 10,71 Sem juros Kit 2 floreiras, jardim vertical Se adustrou 60 por 80 centímetros 6 cachepôs de madeirão Artista acústico R$ 199,90 Ou em 12 vezes de 16,65 Sem juros Conjunto prático dobrável mesa 4 cadeiras Bar, cozinha Jantar Quadrado 794,90 Ou em 12 vezes de 66,24 Sem juros Banco de jardim rústico de madeira Dois lugares 262,65 Ou em 12 vezes de 21,88 Sem juros Banco de jardim em madeira Pé-de-ferro francês 378 Ou em 12 vezes 31,50 Sem juros Banco de jardim em madeira Pé-de-ferro Tamanduá na moradeira 100 centímetros 338 Ou em 12 vezes de 28,16 Sem juros Banco de balanço 1100 Ou em 12 vezes de 91,66 Sem juros Conjuntos de bancos de jardim em madeira Conjuntos de bancos de jardim em madeira Vermelho Mil 359 Ou em 12 vezes de 113,25 Sem juros Conjuntos de cadeiras Namoradeira e mesa Varanda Junco, ratã Jardina Com 15% de desconto Sai por 999 Ou em 12 vezes de 83,25 Sem juros Conjuntos de robôs de tecido dash 1049,99 Ou em 12 vezes de 87,49 Sem juros Cadeira Nápoles Para a área Pedícula Jardim Ferro E fibra Trama fechada Argila 153,90 Ou em 12 vezes de 12,82 Sem juros Conjuntos de área com duas cadeiras e mesa de centro 315,90 Ou em 12 vezes de 26,32 Sem juros Conjuntos de cadeiras Diária Biquíni Mais mesa Com 5% de desconto Sai por 519,90 Ou em 12 vezes de 43,32 Sem juros Conjuntos de mesa E cadeiras Floripa Em alumínio Para a churrasqueira Águas pernas Terna Caputinho 925 Ou em 12 vezes de 77,08 Sem juros Não se esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar as notificações Você pode acessar os produtos apresentados no vídeo Através do link que está na descrição do vídeo Espero que tenha gostado Muito obrigado Muito obrigado Tchau, tchau Tchau